Eita, mais já? Pix Bandão, boa tarde capitão Não venho lhe fazer uma pergunta sobre anime, sim outro assunto Bom, já começou pelo menos certo, né? Você por acaso conhece o... O Lucas e o Felipe Neto? O quê? Minha filha vai me deixar louco pra enviar um presente pro Lucas Neto Não encontro o endereço onde eu possa enviar a carta e os presentes que ela comprou pra ele Vou ficar louco Ela tem sete anos Veja, tudo um beijo pro seu filho Mas o que eu tenho a ver com o Lucas e o Felipe Neto? Fala de opice, de anime Sou pobre louco, não é do conheço não O cara vem me pedir o endereço do Felipe Neto e do Lucas Neto, não acredito E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhamente bem Que dia é que é hoje? Hoje é dia de gastar sua fortuna É dia de ir para o espaço Bater no domo da terra plana Fazer uma viagem espacial Conhecer a origem dos nobres celestiais Da onde o Shanks vem Eu não sei onde vai parar essas coisas Hoje é o SBS É o dia mais aleatório da sua semana É o dia que perguntam pra você se você tem o endereço do Lucas Neto É isso Quer mandar outra pergunta pra aparecer aqui no vídeo? Não manda pix Esquece pix Tem os links aqui embaixo Coloca por favor aqui nos links Ou me segue lá no Insta Pode mandar lá Também tem um post específico pro SBS E bora lá Tirar essas dúvidas duvidosas Vamos sacar do Wagner Lima aqui A cicatriz do olho do Zoro seria uma promessa feita pro Mihawk De só abri-lo novamente depois de superar os olhos do Falcão Wagner tem um grande problema com isso Eu até comentei já Eu não acho que seja O Zoro se nerfar pra fazer uma promessa Né galera? Eu acho tanto quanto estranho O Zoro ele tava levando bastante a sério o novo mundo E ele mesmo fazer uma cicatriz nele Aonde isto causaria problemas né? Querendo ou não é um nerf na sua visão periférica Do seu haki de observação Não que o haki de observação seja afetado Temos fugitora O homem cego que tudo vê Com aquele haki poderoso dele A meu problema aqui sabe o que que é? É o Oda desenhando Os personagens mais velhos O Zoro ainda tá com o olho fechado lá O Luffy ao contrário Tá sem o chapéu de palha Significando que talvez Ou ele devolveu pro Shanks Ou ele passou pra outra pessoa Sabe? São pequenas dicas que o Oda coloca ali Naquele universo onde tudo deu certo E o Zoro ainda tá com o olho fechado Então Pode ser galera Que no final não seja nada Seja realmente Uma cicatriz que tenha um cunho pessoal pro Zoro Tem um grande significado E tá ligado diretamente no treinamento com o Mihawk Mas não tem um Sharingan Não tem um demônio Não tem a maldição da Kitetsu E não é uma promessa nem nada Foi realmente algo que aconteceu durante o treinamento E tem um peso pro Zoro Sabemos que tem uma importância a cicatriz O Oda planeja ela desde o início Desde o começo Mas Pé no chão Todas são possíveis Todas, claro Pode ter um Sharingan lá Vai saber Vamos lá A Nia Ramos Mandou uma pergunta bem interessante aqui Inclusive ela viu o primeiro vídeo aqui do canal No dia que eu falei Que criei o canal pra se fazer Amigos Então muita gente não sabe Mas sim Eu criei o canal pra fazer amigos Não quero fama Não quero dinheiro Não quero nada Quero amigos E é muito legal Me divirto bastante com vocês Vocês são Carinhosos Às vezes meio demonhados Mas eu adoro vocês Muito obrigado Ani Muito obrigado vocês Que estão comigo nessa jornada De todas as séries Que aparecem aqui no canal A pergunta dela é o seguinte Fica pensando no final de One Piece Ainda vai ter Akuma no Mi Ou seus usuários vão perder suas habilidades Ou mesmo Quem sabe Ficarão com seus poderes Mas não vão repassar para outras gerações Eu gostei dessa última parte Ani Eu não tinha pensado nisso Das frutas talvez pararem de renascer Acabar o ciclo E aqui realmente Nessa era dos piratas Do próximo rei dos piratas Que vai ser o Luffy Obviamente As frutas pararem de renascer Interessante isso Um pensamento muito legal Eu gostei disso As frutas vão continuar no final da série Tem toda essa temática De talvez realmente Se encontrar a cura E as frutas deixarem de existir Não é bem uma cura Tem gente que gosta de ter frutas Mas querendo ou não Ainda é uma maldição Você não pode nadar Um pirata que não nada Piratas amam o mar Não é verdade? Talvez tenhamos assim Realmente essa parte da cura Das frutas não existirem mais E a criação das frutas Pode ter uma coisa Muito mais pesada Atrás Uma coisa meio Pedra filosofal De Fumetal Que envolva vidas Né? Então pode ser que sim As frutas tenham Essa parte mais pesada Um contexto que realmente Façam com que elas Sejam eliminadas No fim da série O grande problema Eu gosto sempre de colocar isso E as pessoas Sempre vão lembrar É o Brook Todos os usuários Podem perder as suas frutas Mas e o Brook? O que aconteceria com o Brook Se ele perdesse A habilidade da sua fruta? Aí talvez Entra a mente criativa De Oda De trazer o Brook De alguma forma De volta O seu estado Corpo original Talvez Bonnie pode regenerar ele Não sei Pode vir a acontecer Até porque Seria interessante Ver o Brook Na sua forma original Reencontrando o Laboon Né? Laboon se lembra de Brook Daquela forma dos piratas Rumbar E não como um esqueleto Eu gosto bastante Dessa linha Não sei como ela Pode acontecer Porque é difícil É muito difícil Mas eu gosto E essa parte das frutas Realmente Cessarem O ponto de reencarnação É algo que Eu acho que todos Os teoristas Deveriam guardar Paraí parausos futuros Breno Araújo Evandro Se seu nome Não é Leandro Futanari Então por que Quando eu pesquiso Leandro Futanari No YouTube Primeiro vídeo Que aparece É o seu Cobrando apóstolo Não Mentira Deixa eu ver Nem a pau Leandro Futanari Mentira Velho Cara Eu falei Que eu queria Fazer amigo Mas eu não quero Eu quero cortar Laços Com vocês Eles são muito Demônio Agora Olha só Uma empresa Me mandou E-mail Me chamando De Leandro Por causa De vocês É sério Se você pesquisar Kaido Kapenga Agora no Google Eu vou aparecer Também Então parem Com isso Parem de Vincular Eu quero Falar de Animes Só isso Caramba Eu não acredito Nisso Vocês conseguiram Ver Galera Realmente É a pior geração Vinícius Vieira Como é definida A força de cada um Em One Piece A exemplo O Smoker Pode ficar tão forte Quanto o Garp Já que os dois Têm o mesmo atributo Aqui de aumento Observação O Smoker Ainda tem uma Akuma no Mi É uma excelente Pergunta Vinícius Isso está diretamente Interligado A mente do autor O autor pode Dar um pump Em qualquer personagem Mas nessa análise Mais real É difícil Colocar uma lógica Real no mundo De One Piece É ficção pura O Kaido pula De 10 mil metros O Gedatsu Cai de 10 mil metros De altura E abre um resort A Kuina cai da escada E morre Então lógico Que o Ampice É meio maluca Mas sim Todos tem o potencial Se eu puder Colocar pra você Aqui o que diferencia Um personagem Mais forte De outro Está diretamente ligado A sua ambição E a sua força De vontade O Luffy Por que o Luffy Sempre volta Mesmo sendo mais fraco Que todos os seus inimigos Por conta dessa tenacidade Dessa vontade dele Eu tenho certeza Que o Garp É o Luffy inteiro Ou vice-versa O Luffy é o Garp inteiro O Smoker tem essa vontade O Smoker tem dúvidas Sacou? O Smoker tem dúvidas Quanto ao trabalho dele Quanto às coisas Que são encobertas Pela marinha O Luffy não duvida Nem o Garp Então tem tudo isso Toda essa parte psicológica Dos personagens Que são assuntos Que rendem boas conversas Pra ser sincero Como o personagem Pode ficar tão forte E outro não Olha o Moria O Moria No auge Né Ou no auge Mais jovem Ele era rival Do Kaido Do Kaido galera O cara que lutou Contra o Oden Derrotou o Oden Com um golpe só O Moria foi derrotado Ele meio que entrou Nesse estado Depressivo Por conta da perda Dos seus amigos Se afastou Começou a fazer Um monte de zumbi Porque tinha medo De perder os seus amigos Então tem toda essa Construção mental Do personagem De por que ele é desse jeito O que aconteceu Pra ele ficar estagnado Dessa forma Muito legal O One Piece é muito mais Que luzes e poderes E força Eu nem gosto de chamar O One Piece de Battle Shonen Ou uma série de luta Porque o One Piece Nunca foi uma série de luta O One Piece é um plot Shonen Temos O ano Mais de 100 capítulos Quantos desses capítulos Foram pra lutas Poucos quadros Fragmentos Então o Oden Ele é um cara de plot É um cara de cliffhanger É um cara que usa Arma de Tchekov O Oden é um mestre Na arma de Tchekov A arma de Tchekov É o seguinte Se aparecer alguma coisa Na obra Aquilo tem que ser usado O autor nunca deve Colocar algo Que não vai ser utilizado O exemplo Colocou Uma fruta Na mão de alguém Aquela fruta Não vai ser usada Nunca mais O Oden é um mestre Nisso de interligar Essas coisas Bom, a fruta que apareceu No capítulo 1 É o Gomu Gomu Uma fruta que ninguém sabia De nada Aparecendo agora No capítulo 1000 Como uma grande importância Então o Oden é mestre Em diversos campos Assim, literários Muito legal, né? E é isso que torna Uma piece mágica E sim, pode se debater Como o personagem Vai ficar tão forte E aonde ele pode chegar A mente é livre Meus amigos Tudo é canônico Até o ponto Que o autor fala Não, é desse jeito Se não é A interpretação Fica a sua cota Mateus Reis Cardoso Por que a reação Dos chapéus de palha Será diferente Da tripulação Da do Roger Ao encontrar o One Piece? Por que o governo mundial Nunca proibiu A pessoa com D No nome De fazer parte Da marinha? Excelentes perguntas Mateus Eu acho que tem Só um equívoco Aqui na construção Da pergunta Não que a reação Vai ser diferente Pode acontecer De repente Ninguém vai rir Quando chegar Para ver o One Piece Mas a interpretação Deles Vai ser diferente E isso Está diretamente Ligado Ao Luffy Chegando no momento Certo Roger Chegou cedo Demais Ele não podia Ter uma interpretação Do que fazer Com aquele tesouro Porque ele não tinha Ideia De onde encontrar As armas ancestrais Ou pelo menos Poseidon Que só nasceria Dali 10 anos Tá bom? Então a interpretação Deles vai ser diferente Principalmente Porque temos Robin Uma erudita Estudiosa Vindo de Ohara Os piratas Roger eram Bebuns Era a personificação Do Shanks Toda a tripulação Do Roger Era o que o Shanks É hoje Tudo festeiro No Luffy Não Luffy já tem A hobby Estudiosa Que tem todo esse Conhecimento Que vai ler O Rio Poneglyph E vai ter Uma interpretação Diferente Porque vai interligar A tudo Tá bom? Agora por que A marinha Não proibiu A pessoa D De fazer parte Da marinha? Porque não é Todo o D Que causa problema De tempos Em tempos Algum D Surge Trazendo Tempestades Com ele Trazendo caos Então não é Todo o D Quando surge algum Eles tentam Mitigar de alguma forma Como foi o caso Do Zibek Foi entre aspas Apagado Até afundaram Uma ilha Onde ele pisou O Roger Que tentaram Ocultar O D Do seu nome Entendeu? O Garp A exemplo Ele é um D Mas estava Do lado da marinha Sempre esteve Tem ali as suas Divergências Quanto aos nobres Mundiais É esse O motivo do Garp Não ser um almirante Da marinha Em serviço Almirante Porque almirantes Meio que viram Cães de guarda Tá bom? Então os D Nem todos Causam problema Tínhamos o Jaguar de Sol Também ao lado Da marinha Beleza? O DJ Santiago BR Como eu acho Que o Dom Freaks Sobreviveu Esse tempo todo No continente negro Dom Freaks 300 anos Vivendo No continente escuro Que ninguém pisa Todo mundo tem medo Todo mundo que pisa Ela morre Ou traz uma calamidade Junto E Dom Freaks Tá lá De buenas Como é que ele sobreviveu? Eu creio que a resposta Já nos foi dada É o arroz nitro Que dá uma longevidade Maior pra você Tem diversas coisas Cabulosas Ali no continente escuro E certamente O arroz nitro É o que dá essa longevidade Ao Dom Freaks Seria ele o Raizen Do mundo de Hunter x Hunter? O ancestral De Yusuke Urameshi? Eu tenho quase certeza Que sim Que o Dom deve ser forte Pra caramba Talvez o personagem Mais forte da série Mas é assim Que ele se mantém lá Tá bom? O Ed Fonse Como acontece A nova transformação Do Vegeta Eu fiz um vídeo Em Dragon Ball Aqui no canal Olha que maravilha Dragon Ball Super Vegeta o Deus da destruição Vou deixar aqui no card Assiste aí Se você é fã do Dragon Ball Vai gostar Principalmente por causa das musiquinhas Coloquei as musiquinhas lá No próximo capítulo Spoiler Frieza Morre Quem lembra disso? A galera reclama de spoiler Hoje Tu tava assistindo Se aparecer assim No próximo capítulo Frieza morre O que? A gente nem se importava Dragon Ball Muito bom Jefferson Limian Pergunta perguntosa Destruir a Red Line Não poderia provocar A destruição De várias ilhas Visto que Criaria grandes tsunamis E se sim Não estaria então O Gorosei Correto em tentar E pedir isso Que pergunta Colocando em xeque Agora as crenças De diversos fãs Seria Luffy O grande vilão Causando tsunamis E devastando ilhas Inteiras Faz total sentido Isso daqui Vou colocar um porém Não sabemos A proximidade Das ilhas Em relação A Red Line Tem isso né E pô É ficção O Oda pode contornar Talvez a única ilha Que realmente Seja destruída Quando a Red Line Vira a cair Pelo menos um ponto Dela Seja de fato A Ilha dos Homens Peixes Mas o Oda pode colocar Sei lá Que desintegre Que vire borracha Não tem aquela teoria lá Que o Luffy Ele vai transformar A Red Line Em borracha E vai só soltar Liguinha assim E vai encolher tudo De volta O Oda pode se usar De alguns artifícios Mas a sua pergunta Tem total sentido É difícil pensar Em alguma coisa aqui Que não crie tsunamis Que devastem o mundo todo Né Como é que o Oda Vai trabalhar isso agora Igor Lima Vou plantar uma dúvida Na cabeça de vocês Será que o instinto superior De Dragon Ball Super Foi inspirado no Godspeed De Kirua De Hunter Hunter Tendo em mente Que Hunter Hunter apresentou A habilidade primeira Bom O instinto superior Não tem tanta semelhança Assim Com o Godspeed É parecido Mas nem tanto O Godspeed Automatiza Os movimentos É muito cabuloso E tudo é pré-programado E depende da eletricidade Do Kirua Pode ter se inspirado Pô Acho que sim Né Vive muito disso De inspirações Aliás One Piece mesmo Todas as séries Na verdade Da onde que vem Essas inspirações De poderes Vem do próprio Dragon Ball Mas tem uma série Que estabeleceu Definitivamente A criação de novos Poderes Novos patamares Que é Jojo Jojo fez isso A criatividade Por trás dos stands Foi o que levou Os novos autores A saírem dessa coisa De bolas de energia Tínhamos muito isso Cavaleiros Aí tinha o Dragon Ball Tudo bola de energia Aí veio Jojo Puf Fez essa maluquice toda Então são inspirações Tá galera Sempre são Não acho que tem muito a ver O instinto superior Com o Godspeed Mas poxa Por que não Pode ter se inspirado Sim com toda certeza O Nitzin Quando o Shanks Foi conversar Com o Barba Branca Ou melhor Bigode Branco Que não tem barba Ele levou ali Um saque Do West Blue E disse que era Da sua terra natal Isto refuta a teoria De que ele é filho De um dragão celestial Ou de Rox Dizzy Beck É um ponto Que sempre deve Ser observado Sempre O Shanks Nasceu no West Blue É como O mestre do Zoro Quando começou Aquela teoria De Ah o Denjiro É o mestre do Zoro Não tem como Porque Foi dito Que ele nasceu No West Blue Então temos que observar isso O Shanks Nasceu no West Blue Mas isso refuta Nada impede De eles terem Ido Para esses mares O Shanks Não foi para o East Blue E deixou um filho Lá com a Maquina De repente Os nobres mundiais Também gostam De dar as suas voltas Ele lembra Foram para A Shaboud Atrás de Escravos Sabemos que o West Blue Está muito interligado Com o submundo Fiz um vídeo bem legal Do Shanks Talvez ser o rei Do submundo Bem legal esse vídeo Refuta Não acho que refuta Mas temos que lembrar Shanks nasceu Em God Valley Não Shanks nasceu No West Blue Mas ele poderia Estar em God Valley Naquele momento Do ataque Afinal Ele já tinha nascido No período Da queda Do Zback O Shanks teria ali No caso Um aninho de idade Beleza? Uma pergunta legal Aqui Nilo Alves Como Madara faz O Susanoo Sem o Sharingan? Tem bastante pergunta Para responder de Naruto Né galera? Deixou muita coisa em aberto Se vocês quiserem Vídeos de Naruto Eu faço Vou tentar te dar Uma resposta aqui Mas é o seguinte Embora não tenha Uma explicação No mangá Para o porquê Uma pessoa Seja capaz De utilizar o Susanoo Sem o seu Mangekyo Ou mesmo o Hinengan Isso já foi feito antes Tá? E a única conclusão Lógica Que a gente pode Chegar aqui É que depois Que alguém Usa o Susanoo Ele pode usá-lo Novamente Sem necessariamente Ter o Mangekyo Sharingan O mangá nunca afirmou Explicitamente Que o Susanoo Exigia o uso Do Mangekyo E o Sharingan Ao invés disso É afirmado Que o Susanoo É a terceira Técnica Que os usuários Do Mangekyo E o Sharingan Obtém Depois Do Tsukuyomi E do Amaterasu Então você Desperta Essa habilidade Não necessariamente Que o Sharingan Seja um requisito Para o uso Tá bom? Estou recebendo Muita pergunta Aqui Se Ace A espada De Roger É esta Que aparece Na cena Perto De Insama Será? Deu uma bugadinha Na mente Será que é a espada Lindária Do Roger Ali aos pés De Insama Não sabemos O que aconteceu E o Roger Estava com sua espada Quando foi se entregar Aonde ele deixou Sua espada Deixou Com o Rouge Não vimos Portugas de Ace Portando esta espada Pode ser Pode ser Galera Mas eu vou ser Bem sincero Para vocês Que a primeira vez Que surgiu Essa cena Todo mundo Pensou Que era Griffon A espada Do Shanks Porque o Shanks Foi falar Com os nobres Mundiais E já na sequência Temos essa cena De um sabre Fincado Ali Só que É o seguinte No trono Do centro do mundo Tem um monte De armas Ali espetadas E sabres É a arma Utilizada por 99% Dos piratas Então pode ser Somente um sabre Comum Como sim Pode ser Esse ou mesmo A espada Que o Shanks Cravou ali Para uma audiência Com o Insamar Agora galera Shanks vilão Total né Será que o Insamar Pegou a espada Do Roger Não sei De repente Pode ser sim Mas como eu disse 99% Dos piratas Utilizam uma arma Que é igual A do Roger Difícil dizer Se é ou não Beleza E é isso meus amigos Bastante pergunta Respondida Espero que vocês Tenham se divertido Se você quiser O endereço De Lucas Neto E Felipe Neto Não me procure Tá bom Até os próximos vídeos Valeu por assistir Fui